Como está a sua saúde bucal? Enquanto algumas pessoas fazem os cuidados corretos em relação à escovação e idas ao dentista, outras estão longe, muito longe, dessa realidade. A nossa equipe ouviu um especialista que orienta sobre como desenvolver hábitos de higiene bucal no dia a dia. Pode balançar! É mito ou verdade que o procedimento correto da higiene bucal é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia? Este dentista e professor de odontologia responde. Isso é um jargão popular, né? Vamos escovar pelo menos três vezes por dia. Mas o ideal é a gente estar escovando os dentes todas as vezes que a gente alimenta. Então se a gente tem seis refeições ao longo do dia, o ideal é que a gente faça seis escovações ao longo do dia. Então todas as vezes que você se alimentar, o ideal é fazer a escovação, a higienização dos dentes. Você já deve ter ouvido aquela história de que na prática a teoria é outra. Então, será que as pessoas cumprem a recomendação na vida real? Quantas vezes você acha que é preciso escovar os dentes durante o dia? Umas três. Umas três? É. E quantas vezes você escova? Três também. Pelo menos três vezes, né? É necessário no dia de manhã, depois do almoço, depois do jantar. E o senhor escova três vezes? Eu escovo duas vezes no dia. Geralmente três vezes, pelo menos. E quantas vezes você escova? De três a quatro. Na casa da publicitária Maria Tereza Magalhães, o hábito é diferente. Na rotina dela, por três vezes ao dia, o creme dental está nas mãos. Em seguida, é hora de utilizar o fio dental e o enxaguante adequado. A mudança de comportamento, passando a adotar essa postura recomendada, veio depois que a jovem começou a conhecer a fundo o universo odontológico. Eu fiz um ano de odontologia. E aí, quando eu comecei a estudar, né, sobre essa área, que eu passei a ter esses hábitos rotinos durante o meu dia a dia. Até por medo e precaução, né? E a minha saúde bucal, depois que eu comecei a aprofundar, a estudar, melhorou, assim, 100%. Até porque eu passei a ir ao dentista de seis em seis meses para fazer uma avaliação, uma limpeza nos meus dentes, né? Então, isso tem me ajudado bastante e foi a chave, a virada da chave, né? Primeiro, eu escovo os meus dentes, né? Faço toda a escovação da língua também. Em seguida, eu uso o enxaguante bucal. Assim que eu termino, vou para o fio dental. E aí, encerra todo esse ciclo. Depois de criar o costume da escovação, para ser mais eficiente, é preciso fazer da maneira correta. Então, fazendo movimentos, podemos fazer movimentos circulares na parte externa, movimentos de vai e vem na oclusal e também movimentos circulares na parte interna e não esquecer também de escovar a nossa língua. De acordo com o Ministério da Saúde, contrariando a orientação dos especialistas na área de odontologia, 90% da população brasileira escova os dentes apenas duas vezes ao dia. Essa indisciplina com a saúde bucal pode custar caro e resultar em grandes problemas no futuro. As doenças mais prevalentes na odontologia são a carie dentária, as doenças periodontais, mas a gente tem uma série de doenças que acometem a saúde bucal e podem também levar a problemas sistêmicos, porque a saúde bucal está ligada à saúde geral do indivíduo. Mas a carie dentária é aquela doença mais prevalente e depende de diversos fatores. A carie é uma doença multifatorial. Então, ela depende da alimentação, do tipo de alimentação, se é uma alimentação mais cariogênica ou não. Então, se tem açúcar, por exemplo, é uma alimentação mais cariogênica. O fator higienização, o fator genético, então cada indivíduo responde de uma maneira, fatores sociais, então tem diversos fatores envolvidos na doença carie, por exemplo. Conforme uma pesquisa nacional do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 25% das pessoas de 45 a 59 anos e 28% com idade entre 60 e 74 anos perderam 13 dentes ou mais durante os anos de 2013 a 2019. Dessa data em diante, um novo estudo está sendo produzido, mas ainda não foi divulgado. A não utilização do fio dental é um dos fatores que pode ter influenciado nesse resultado. São dois artifícios que são utilizados para complementar a higienização com a escova dentária. O fio dental vai atingir áreas que a escova não consegue atingir, então por isso a importância da sua utilização e utilização correta, e o enxaguante bucal também, que ela vai ali fazer uma eliminação de bactérias, podendo-se assim dizer, né? Os enxaguantes, elas eliminam provavelmente em torno de 99% das bactérias, tá? Aquelas bactérias que podem fazer mal. É muito importante a saúde bucal. É muito importante. Por isso, cuide da sua saúde bucal para não ter problemas depois, viu?